Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Inglês do Zero, aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo, a gente vai dar continuidade ao que a gente vem fazendo já desde o antepenúltimo vídeo, que a gente vem falando sobre alguns verbos interessantes da língua inglesa. E esse aqui, nesse vídeo aqui, não vai ser diferente. A gente vai falar especificamente sobre o verbo to go. Você já conhece o verbo to go? Conta aqui no comentário se você já conhecia, antes desse vídeo, o verbo to go, ou se eu estou te apresentando pela primeira vez, porque eu quero saber. O verbo to go, ele é o verbo ir do português. Então, quando a gente vai usar o verbo to go, a gente está falando que alguém está indo para algum lugar. Eu posso dizer go to, ou go to the somewhere. Esse somewhere é o nome do lugar, tá? A gente vai ver exemplos assim. Ou a gente está falando to go para ir fazer alguma atividade. Neste caso, eu vou usar o go mais um outro verbo. E esse outro verbo já fica bem atento, bem atento aí, ó. Esse outro verbo recebe ing. É o que a gente chama de gerúndio. A gente vai fazer exercício dele também já, já. Porém, eu falei aqui que para ir para algum lugar, é go to, ou go to the somewhere. Mas a gente tem uma exceção, né? Qual que é essa exceção? Olha só. É go home. Então, go home é ir para casa, para a nossa casa. Quando nós vamos para casa, we go home, tá? Então, não é go to home ou go to the home. É go home, beleza? Então, seguindo, vamos ver alguns exemplos sobre o uso do verbo to go, olha só. Se eu quero dizer, eu vou para a escola todos os dias. Eu vou dizer, I go to school every day. Então, percebeu disso? Eu vou para a escola. Então, I go to school. Lembra que eu botei aquele exemplo lá de go to ou go to the? Beleza, a gente vai ver go to the já, já. E em seguida, eu disse aqui, ó. Ela vai patinar com amigos. Como é que fica isso? She goes skating with friends. Skating é patinar, não é só andar de skate, tá? Então, patinar de uma forma geral é skating, seja com patim de qualquer natureza, ok? Então, ela vai patinar com amigos. She goes skating with friends. Então, mas espera aí. A gente percebeu um negócio diferente aqui. Que na primeira frase, eu usei I go. Já na segunda, eu usei she goes. Ué, por quê? Deixa eu te mostrar. Isso tudo tem a ver com a conjugação do verbo to go. Conjugação essa, que é muito mais simples do que a gente conjugar o verbo ir no português. É muito mais fácil, olha por quê. Se o meu sujeito é um I, que sou eu, you, você ou vocês, we, nós, e they, eles ou elas, o meu verbo vai ser go. Do jeitinho que ele é, go. Agora, se eu tenho he, que é ele, she, que é ela, e o it, que é aquele pronome neutro, que eu vou usar isso para animaizinhos, que eu não sei o gênero, para coisas, objetos e sentimentos. Eu vou usar, eu vou usar, goes. Ou seja, de novo. Ou seja, terceira pessoa do singular. Ele, ela ou isso. Ou ele, ela para animaizinhos. Goes. Ele tem um formato diferente. Então, esse é o momento que você para, anota isso direitinho para não esquecer. E acredite no que eu estou dizendo. Isso aqui faz toda a diferença na tua frase. E mais uma coisa. Goes não é plural. Não é porque tem S ali depois que ele é plural. Tá bom? Ele não é no plural. Muito bem. Entendido até aí, vamos praticar. Se você já está assistindo essa série, já desde o vídeo anterior, você já sabe que eu vou te passar algumas frases que, em um dado momento, você vai pausar o vídeo, vai responder e que, em seguida, a gente vai corrigir isso juntos. Tá? Então, vamos lá. Primeira frase. He, alguma coisa. To school in the mornings. Tá bom? Em seguida. They, alguma coisa. Shopping once a month. A próxima. It, alguma coisa. To the recycling bin. E a próxima. My wife and I, alguma coisa. Traveling a lot. E a última dessa coluna. Jeff, alguma coisa. Working out in the gym. Então, agora vamos para a segunda coluna. E a primeira frase diz assim. You, alguma coisa. Home after class. A segunda frase. It, alguma coisa. To the garden. A terceira frase. I, alguma coisa. Driving my new car. A próxima. John and Matt. Alguma coisa. To the gym. E a última frase do nosso exercício. My brother. Alguma coisa. Playing games. Então, esse é o momento que você pausa o vídeo. Responde todas essas perguntas. Pode responder só. Coloca lá. Número 1. Resposta tal. Número 2. Resposta tal. Se você quer exercitar um pouco mais. Bota lá. Número 1. Frase. Por extenso. Já com a resposta. Número 2. Frase. Por extenso. Que aí você trabalha também um pouquinho da sua escrita. Mas, isso é completamente up to you. Isso é por sua conta. Tá bom? Então, pausa o vídeo. E responde. A gente se fala já já. Então, vamos lá. Vamos entender qual que é a resposta de cada um aqui. Vamos lá. Olha só. A primeira. He goes to school in the mornings. É he, né? É ele. Então, lembra do que eu falei? He goes. Então, ele vai à escola às manhãs. Ou na parte da manhã. Ou pela manhã. Né? A segunda. Eles ou elas vão às compras uma vez por mês. E aqui, eu botei essa frase de propósito. Por quê? A gente tem em português. A gente diz, na verdade, em português. Que shopping é o nosso shopping center. Sendo que a expressão go shopping é uma expressão da língua inglesa que quer dizer ir às compras. Seja compra de mercado. Seja compra para... Vai para comprar roupa, sapato, maquiagem. Essas coisas. Né? Isso é go shopping. Então, já anota isso. Já puxa uma setinha aí de shopping. Passa um traço embaixo de go shopping e coloca ali ir às compras para você não esquecer mais. Tá? A próxima frase. It goes to the recycling bin. Então, isso vai para lata de reciclagem. Ou para lixeira de reciclagem. Ou simplesmente para reciclagem. Em seguida, my wife and I go traveling a lot. Então, minha esposa e eu vamos viajar muito. Ah, mas teacher, traveling não é viajando? Não exatamente. Depende. Depende do que vem antes de traveling. Se eu tenho um verbo diferente de go... A gente ainda vai chegar e eu vou dar uma aula inteira explicando sobre isso. Mas, se eu tenho um verbo diferente de go, nesse caso, o verbo to be, sim, é viajando. No caso de não ser verbo to be, esse traveling é o gerúndio. E ele representa uma atividade que você faz, ou como rotina, ou algo que simplesmente você faz. Nesse caso, seguindo o verbo to go, go traveling, ir viajar. Então, minha esposa e eu vamos viajar muito. Em seguida, eu tenho Jeff goes working out in the gym. Jeff é um rapaz. Logo, ele, ele, he goes. Working out, malhar ou se exercitar na academia. E na segunda coluna, you go home after class. Esse aqui era o mais fácil, porque é a única exceção que eu falei que não tem go to nem go to. É a única exceção. Então, tenho certeza que você acertou. You go home after class. Você vai para casa depois da aula. Em seguida, eu tenho it goes to the garden. Então, isso vai para o jardim. Certo? Isso vai para o jardim. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho na explicação para te dar uma ideia do que está acontecendo. Pode parecer que essas frases aqui, elas não estão fazendo sentido nenhum às vezes, né? Você virá, você vai para casa depois da aula. Mas quem vai para casa, né? Para algumas pessoas, isso pode causar até uma certa aflição, assim, mas espera aí, não faz sentido. Eu entendo. O que que acontece? Eu estou dando exemplos para você que são gramaticalmente corretos, ou seja, que são aceitos dentro da gramática. Mas são exemplos que também eles vão precisar de um certo contexto para acontecer. Vou te dar um exemplo. Essa primeira frase aqui. You go home after class. Você vai para casa depois da aula. Eu poderia dizer que é o meu pai falando para mim. Olha, vai terminar a aula, eu não vou te buscar. Você vai para casa depois da aula. Então, you go home after class. I'm not picking you up. Eu não vou te buscar. Vou sozinho para casa. Ou, it goes to the recycling bin. Eu estou usando um pronome neutro. It goes to the garden. Estou usando pronomes neutros aqui. Do que que eu estou falando? Pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. O que que iria para um cesto lá, uma lixeira, uma lata que você usa reciclagem? Pode ser uma bolinha de papel. Pode ser, a gente está chegando perto da época do Natal, pode ser aqueles embrulhos de presente. Ou pode ser de reciclagem orgânica. Para quem faz reciclagem orgânica também dentro de casa. Então, pode ser qualquer coisa. Ou, it goes to the garden, pode ser um elemento de decoração. Que você comprou uma estatuazinha para colocar no seu jardim. Ou, você comprou algumas plantinhas e você já deixa lá no jardim. It goes to the garden. Eu estou explicando isso nesse momento justamente porque algumas dessas frases, elas podem não fazer sentido para algumas pessoas. Elas provavelmente não fariam sentido para mim se eu estivesse no seu lugar agora. Tá? Então, como eu falo aqui, por exemplo, na última frase aqui da primeira coluna. Jeff goes working out in the gym. Tipo, tá? O que eu quero saber com isso? Eu estou falando, basicamente, que o Jeff malha. Ele vai malhar na academia. É uma atividade rotineira do Jeff. Assim como he, que pode ser o meu irmão, pode ser o meu filho, pode ser o meu amigo, pode ser um conhecido. Ele vai para a escola no período da manhã. É uma atividade de rotina dele. My wife and I go traveling a lot. Nós temos o hábito de viajar. E é isso aí. Então, sempre essa coisa de go, um verbo com ing, é uma atividade de rotina. Então, é algo que você faz comumente. É simples assim. Você pode inventar das suas frases coisas da sua rotina. E vão funcionar dessa forma. Tá bom? Vamos seguir aqui, então. A gente parou no It goes to the garden. Em seguida, eu falo, I go driving my new car. Eu vou dirigir meu carro novo. I go driving. E eu vou não é no sentido de futuro, não. É o sentido de eu vou. Eu vou para uma viagem, ou eu vou com vocês, mas eu vou dirigindo meu carro. Eu vou para lá, para aquele lugar que nós vamos, e vou dirigir o meu carro novo. Em seguida, John and Matt go to the gym. Mas não seria goes aqui, teacher? Porque Matt, Matt goes. Olha uma coisa. John and Matt. Ele e ele. Eles, né? Eles é como? They. They go to the gym. Simples assim, tá? E por último, my brother goes playing games. Então, meu irmão vai jogar jogos. Né? Ele vai. Simplesmente vai. Ele foi. Ou ele está indo. Ou ele vai em alguns minutos. Até é importante a gente mencionar uma coisa. Existe um artifício em inglês para a gente usar para futuro. Porque a gente falou que várias vezes eu vou. Né? E a gente se refere a futuro dessa forma. Porém, como eu falei, esse go mais verbo no ing é uma atividade de rotina. Não tem nada a ver com o futuro. A gente tem uma outra forma para se referir ao futuro. E além do mais, o verbo to go é um verbo de movimento. Logo, entende-se que eu tenho um movimento atrelado a isso. Então, my brother goes playing games. Vamos pensar na seguinte situação. Estamos numa mesa jantando. Estamos nós aqui. E o meu irmão, my brother, está na minha frente. Aí ele termina de jantar. Agradece. Fala assim, ok. I go playing my games. Então, eu vou jogar os meus jogos. Ele se levanta e sai. Existe um movimento. Movimento físico. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. Se por acaso, alguma coisa do que eu expliquei aqui não ficou claro, deixa nos comentários que eu quero saber. E eu com certeza vou te responder e vou te explicar de novo. Beleza? Então, como você percebeu, esse foi o verbo to go do inglês do zero. E na próxima aula, a gente tem uma aula muito especial. Eu vou resumir um pouco mais o que a gente falou nessas três últimas aulas. Mas nós vamos falar sobre simple present. Então, não se aplica só ao verbo to have, verbo to like e verbo to go. Vai se aplicar a todos os outros verbos. Se eu fosse você, eu não perderia isso. Beleza? Então, muito obrigado por você ouvir. Eu sou o Rod Krebs e você estava no Inglês do Zero do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Então, vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Beleza? Então, um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí